Cabeça do cachorro, tem que caçar o sinal do cachorro. O cachorro você começa a caçar o sinal dele pela cabeça. Tem que pegar o cachorro, olhar o céu da boca dele e olhar o pílio que ele tem na boca, olhar o sinal que ele tem na cabeça. Se ele tiver os sete sinal na cabeça, ele dá a ideia de primeira. Se você olhar esses sete sinal aí e ele tiver os sete sinal, ele dá bom. Bora para mais um vídeo. Se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. A pergunta de hoje é do Jonathan. O senhor falou que saber quando o cachorro é esquerdo ou direito, mas quando ele é topo. Ele não tem problema nenhum, não. Se ele é topo de nascimento, não tem problema nenhum. No crescimento dele, você descobre se o cachorro dá bom ou não dá. Quando ele já nasce topo, quando ele já tinha um cachorro grande, depois que ele tiver mudado, aí você sabe se ele é direito ou ele é esquerdo. Como? Pela cabeça do cachorro. Tem que caçar o sinal do cachorro. O cachorro você começa a caçar o sinal dele pela cabeça. Você tem que pegar o cachorro, olhar o céu da boca dele e olhar o pelo que ele tem na boca. Qual é o sinal que ele tem na cabeça? Se ele tiver os sete sinal na cabeça, ele dá a ideia de primeira. Qual é o sinal? Os cabelos, os cabelos que ele tem na cabeça, as orelhas e o céu da boca. Se você olhar esses sete sinal aí e ele tiver os sete sinal, ele dá bom. Agora, se ele não tiver, se ele tiver cinco, se ele tiver quatro, ele não presta. Se ele dá, ele gera praticamente um cachorro velho. É porque aí é a natureza dele. Mas se ele tiver sete, ele dá bom. Se ele tiver nove, ele dá bom. Se ele tiver três, ele dá bom. Se ele tiver só um sinal, ele não dá milho ainda, porque o cachorro vai sair fechado. Então, esses detalhes aí é que faz o cachorro. Você saber se o cachorro dá bom ou se ele dá ruim. Se é direito ou se é esquerdo. Qual é esses cabelos da cara que você está falando? É o cabelo que ele tem, o cabelo grande que ele tem, por cima do queixo. Você pode olhar por cima do queixo e abaixo do queixo. É como se ele tivesse, assim, umas verrugas no queixo. Você pode olhar que ele tem, ele é sinalado com o cabelo. Tem deles que nasce com três cabelos em cada um. Tem deles que nasce com dois. Tem deles que nasce com um. Tem deles que nasce limpo. É um detalhe que ele tem debaixo do queixo do cachorro. Então, se você pegar e observar isso aí, você vai entender. Olha o cachorro que dá bom. Então, a gente conhece mais o cachorro pelo sinal. Independente desse setor ou... Ou que tenha o rabo. Se você ver esse sinal aí, ele tiver, ele dá bom do mesmo jeito. Mas não olha pro rabo, não, né? Não. Não tem nada a ver. Porque o cachorro esquerdo, você já conhece ele pelo lado do rabo. Se ele enrolar o rabo ou se ele enrogar o rabo só pro lado das esquerdas, aí é confusão pro cachorro prestar. Esse daí eu não quero. Aí já é pra saber se o cachorro dá bom, né? Se o cachorro dá bom. O cachorro dá bom. Aí começa pelo rabo. Se ele ser só jogado pro lado da esquerda, eu não quero. Aí se ele for toco, aí vai tirar pelo sinal, né? Pelo sinal. Pelo sinal. E o cachorro, em si, ele, você sabe que ele presta no andar do cachorro. Que jeito que o cachorro anda, que jeito que o cachorro se comporta no mato. Que jeito que o cachorro corre. Que seja um cachorro ativo. Seja um cachorro ativo, ele dá bom. Muitas vezes um cachorro velho, puxilão, ele se torna bom também porque ele tem um sinal fechado. Ele tiver o sinal fechado, ele dá de primeira. Se você castiga ele, um cachorro bom que ele dá bom. Botar no mato com ele não precisa. Botar no mato. Botar no mato. Pra coar de um com o outro. Se é um cachorro bom, ele aprende bem o que ele diz. Porque ele aprende mais é o cachorro que seja interessado. Porque tem cachorro que aprende ligeiro. Porque ele é interessado em aprender. Mas tem os cachorros não. Tem os cachorros que é manhoso. Dá muito tempo pra ensinar ele. Mas sendo um cachorro bom, que quer aprender ligeiro, você ensina ligeiro um cachorro. Onde tem cachorro, é ligeiro. Aprende e ensina um cachorro. Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo. Aprende e ensina um cachorro. Obrigado.